O objetivo do Orçamento Geral de Estado, no plano nacional de desenvolvimento, não que o conto no máximo, na prioridade, vindo a batalha do BNNNC. O governo tem a responsabilidade, na próxima equipe, desde o no início do setorias, que é de si. Mas que exercício que não só foi possível através do governo. Ministro de Finanças, Ministro de Economia, primeiro-ministro, não tem que se entenderem se é indivíduo. É por ir buscar dinheiro para financiar. Se 10% de tempo proibido e executado, a nós tudo não é na pandemia. Mas não é preocupado, primeiro-ministro. Não é eu não apresentado para governar. E como não, que não possa fazer empréstimo de químico. Se o governo passa, 31% de nobibida, de nobibida, de nobibida. Ah! Quem me confessa conta também. Se o nobib, por exemplo, é um milhão de frango do setor. 31% de nobibida só do nobibida. Não é que nem sabe o que o senhor ganha. Será que o dinheiro que não vai conquistar? Ou com o hospital? Se três anos quiser, não vou conseguir mudar o governo. Gostaria de dar propositões. Força para a vinda de químico. O mundo não vive em crise. Não está por isso assimilado. Ninguém me honra os donativos para dentro. Ninguém disse que tem autoragem ao primeiro-ministro. Se o governo não disseram que o parlamento de vidas aprova o governo. Não nos os santos podem cond O governo puro na PPP, prédio dos concessionários. Aos memória, quem criou crédito, o concessionário faz o E. E se não é, só temos que nos preparar para fazer um projeto. Quanto tempo para fazer? Para o apelir crédito, o procedimento da infraestrutura. Quanto tempo para aprovar o crédito? Quanto tempo para o crédito? É que ele sabe o que são. Não contamos com a grávida. Não está inatoriamente. Eu não contei no contamos com a grávida. A nossa persistente ao governo, com partidos. A nossa única responsável, parente da população, a nível de resultados de governação. E se não tiverá, não vou conseguir fazer diferença, não não terá problema. Obrigado, vice-presidente. Não vou pensar, irmão. E o café? Por segundo. Vamos. Bom, entende a diferença, bom? Não. 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 Agora que a inscrição tem. Até a inscrição tem. É uma matéria complicada. Não me desculpe a opinião de tudo o dia. A inscrição passa na boca e a inscrição não volta lá. Ele é a fruta com o nome. Glória da voz. Luz. Não. Não. Luz. Não. 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 Mas não. Não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não. Não, 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 não. Não. Não, 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 não. não. não, 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 não, não. 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 não. não, não. não. não, não. não, não. 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 não, 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 não, não. 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 não, não, não. não. não, 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 não. não. não, não. não. não, 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 não. não. não, não. não, não. não. não, 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 não. não. não, 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 não. não. não, 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 não. 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 não, não. não, não. não, não. não, não. não, não. não, não. 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 não, não. não, não. não, não. não, não. 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 não, não. não, não. não, não. não, não.